Bom dia, galera. Bom, teve um cachorro, pra quem tá me acompanhando aqui, que no resgate ele ficou no meu colinho no jet ski, que eu ainda falei, ah, ele me adotou. Só que depois que ele foi pra triagem, eu acabei não encontrando mais ele. E aí eu comecei a perguntar pra todo mundo lá na triagem, galera, no dia seguinte, eu, galera, acho esse cachorro por favor e tal, tô procurando, tô procurando, tô procurando ele, tô procurando ele. Achamos. E tô indo lá buscar ele, certeza que é ele, e ele vai comigo pro Rio de Janeiro. Cara, óbvio, tem um processo, né, ele vai comigo pro Rio, se acabar encontrando o dono, vai ter que provar que é o dono, e eu trago ele de volta. Mas, pô, tô amarradão, porque eu tive realmente uma conexão muito maneira nesse joguinho, e o nome dele vai ser Eldorado. Olha quem tá aqui, é o Eldorado. Bem cheiroso. Tá cansado, ó, doutora Leila. Então a gente fez coleta de sangue, a gente vai fazer um teste pra leishmaniose agora, uma doença transmitida por um mosquito, tá, Scooby. E a gente vai fazer um teste rápido pra ele ir pro Rio já, testado. E vamos fazer também, fizemos um antibiótico profilático pra leishmaniose, uma medicação pra enjoo, tomou antipulgas, e tem uma receita pra ele fazer alguns medicamentos em casa. Ih, você vai virar playboy, cara. E aí, você vai virar playboy, cara. E aí, você vai virar playboy, cara. E aí, você vai virar playboy. Obrigado.